A gente tem no Peso Palha outra luta curiosa, mas aí se inverte a história dos odds darem o favoritismo para o campeão. A gente tem uma curiosidade, a gente tem a Carla Esparra, atual campeã, com 3,85 e a Weili Zhang, a ex-campeã chinesa, com 1,27, favoritismo absoluto da Weili Zhang. Concorda com esses odds aí, Carlão? Concordo, a Weili Zhang está muito forte, muito forte, tem uma boa movimentação, bate pesado, vai ser difícil a Carla Esparra conseguir o tempo para derrubar a chinesa, eu acho que a chinesa vai defender as entradas de quedas dela e vai machucar a Carla Esparra. Eu acho também que a Weili Zhang será a nova campeã. Bom, falando agora então do Dustin Potter com o Michael Chandler, a gente tem aí um favoritismo do ex-campeão, 1,47 para 2,70 para o Potter e o Chandler 2,70, né? Aí, 1,47 para o Diamante, para o Dustin Potter e 2,70 para o Michael Chandler. Carlão, concorda, tu acha que o Chandler com esse jeitinho dele, trator explosivo ali, ele pode surpreender, entrar um cruzadinho ali e dar uma surpreendida? Não, eu acho que a luta duríssima para ambos, tá? Eu acho que esse odds aí está um pouco meio, acho que podia ser um pouco mais próximo ali, mas enfim, luta duríssima para ambos, tanto para o Dustin Potter e contra o Michael Chandler. Ambos têm qualidade e poder para acabar a luta antes do tempo regulamentar. Ambos conseguem terminar essa luta aí. Só um errar, vamos fazer algo errado, que o Chandler tem condição de nocautear o Potter e vice-versa, entendeu? Eu acho que o Dustin Potter é um pouco mais completo, na minha opinião, mas o Michael Chandler é um grande lutador, um cara muito duro e ele motivado é um cara difícil de ser batido, viu? E aí, o outro lado, o Dustin Potter. Engraçado, a luta dele contra o Charles do Bronx, eu achei ele um pouco, sei lá, meio desmotivado, não achei ele tão confiante como outrora. Vamos ver se ele, nessa luta, ele vai estar confiante diante do duríssimo Michael Chandler, mas eu também vejo aí o favoritismo e não acho que esses odds aí do Batman, na minha opinião, traduzem muito o que vai ser a luta, mas eu acho que vai ser uma luta muito dura, decidindo os detalhes e eu vejo uma vantagem real para o Dustin Potter, eu acho que ele vencerá esse confronto, mas é uma luta, e digo e repito, uma luta extremamente equilibrada, uma luta que podemos ter surpresas aí, o Michael Chandler tem condições de derrubar o Diamante, mas creio eu que o Diamante aí tem mais ferramentas no jogo, por isso vencerá essa luta. É isso, a gente tem mais dois, além do Poitano, a gente tem ainda o Moicano e o Elton Turman também nesse evento, o Elton Turman que treina com o Poitano, começando aqui pelo Moicano, o Moicano pega no peso leve o Brad Riddle, que é lá da Nova Zelândia, 1,97 para 1,84, brasileiro com leve favoritismo, né, ambos vêm de derrotas aí. É, o Brad vem de duas derrotas, não é? Me corrija se eu estiver enganado. Eu tenho isso aqui já para você. Eu acho que o Brad vem de duas derrotas, se eu não me engano, mas enfim, eu acho que vem do... Bom, enfim, cara, o Renato Moicano, cara, esse menino é um ótimo lutador, inclusive para quem treina com ele, sabe o quanto ele é talentoso e dedicado nos treinos e como ele treina bem, né? Todo mundo que treina com ele lá na Merga Top Team fala como ele treina bem, se ele treinasse, se ele lutasse todas as lutas como ele treina, ele já estaria no topo da pirâmide. Eu vou de Renato Moicano pelo talento dele, pela qualidade técnica dele, pela experiência adquirida com as derrotas, eu creio eu que ele vencerá esse confronto. Maravilha, 222 com a gente, galera, vamos lembrar de curtir. Ó, o Carlão estava falando aqui, ó, vamos dar o dado certinho. O Brad Riddle, né, cara, ele vem, é da mesma equipe no City Kickboxing, né? É, o Adesanya. Amigos do Adesanya contra o mundo, esse UFC, né, cara? O outro era amigo do Khabib contra o mundo, 280, 281, é amigo do Adesanya contra o mundo. Daí ele lutou, perdeu na penúltima para o Rafael Fiziev, foi nocauteado com o Spinning Wheel Kick no terceiro round, e na última luta ele perdeu do Tarântula, do Jalen Turner. Finalizado. Bilhotina. Jalen Turner, finalizado. Isso, isso, aí. E antes vinha de uma série de vitórias e o Moicano Eden vinha de vitória, duas finalizações lindas sobre o Jay Herbert, sobre o Alex Hernandes, até perder na decisão para o Rafael dos Anjos, na última guerra, cinco rounds, né? Quer dizer, Brad Riddle vem, vem de um momento bem mais complicadinho aí, né? Com a moral mais baixa aí do que a do... É, até pela forma de perder, mas pegou caras duríssimas também, né? Também. Tem que levar coisas internações. É, mas tipo, eu vou de Moicano, eu confirmo a minha aposta no Moicano. Isso, e vamos para o Eliton Turma, ele pega o André Petroski, 1,49, para o Petroski, o Eliton Turma, 2,65, brasileiro Zebra, né? Está aí, deixa eu passar aqui alguns dados sobre o... O André não é o aluno do Daniel Hugo Simões? É da Gris Filadélfia? Eu vejo se não é, é ele mesmo. Deixa eu confirmar, o Petroski é a Balas Studios, ele é peso médio, não, eu acho que não é ele. Ele vem de três vitórias consecutivas no UFC, né? Vem do LFA, estava com derrota no LFA, aí lutou com o Michael Gilmour, nocauteou, pegou o Yazon Ru, no UFC 267 também, em 2021, finalizou com o Arme Triângulo, depois ganhou do Nick Maximov com o Anaconda Choke. Bicho, é duro no chão, hein? Tem quatro nocautes, quatro finalizações, e o Turman... Bem equilibrado. O Turman vem de recuperação, né, cara? O Turman tinha perdido o André Ursanches e o Bruno Silva, e ganhou do San Alves, e finalizou a última luta com o LFA Circo 9. É, isso aí, o Circo 9 ganhou, e o San Alves, tudo bem, o San Alves... Era obrigação, né? Era obrigação vencer. Enfim, não preciso nem ficar falando sobre isso. Mas o Circo 9 já é um cara interessante. Esse, esse, esse... Eu vou confessar aqui, cara, que é uma luta que... O Turman, cara, ele tá treinando direto, eu recebi, eu vi muitos elogios pela evolução do Turman, sabia? Muitos elogios nesse camp aí, que ele tá evoluindo muito, 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 tá mais forte, mais confiante, esse... Ele tá fazendo um camp com o Poitano, lá com o Glover, e isso fez ele evoluir muito, cara, sabia? É... Esquilégia é outro lutador, cara. Eu vou nesse... No que a Abelinha me contou, sabe? A Abelinha me contou que o camp do cara tá bom, que ele tá confiante, que ele deu uma melhorada brutal nesses camps que ele tem feito, né? Desde o Glover, agora com o Poitano. Então, eu vou contra o Odds, eu vou na Zebra, eu vou de Wellington Turma.